Ah, o atacante Neymar passa hoje aqui em Belo Horizonte por cirurgia no joelho. O cirurgião é o médico do Atlético e também da Seleção Brasileira, o doutor Rodrigo Lasmar. O camisa 10 da Seleção chegou ontem à capital. Aí sim, agora tem a reportagem. É do topete indefectível do Luiz Casoni. Vamos lá. O avião que trouxe Neymar a Belo Horizonte pousou no aeroporto da Pampulha na tarde desta quarta-feira. De lá, o atacante foi de carro direto para o hospital particular que fica no Barro Preto, na região centro-sul da capital. Pouco depois de dar entrada, o craque fez essa publicação em uma rede social. Fontes do hospital me disseram que Neymar está em uma ala isolada no 17º andar da unidade, onde passará por uma cirurgia no joelho esquerdo na manhã desta quinta-feira. O atacante do Al-Ilau e da Seleção Brasileira se lesionou no dia 17 de outubro, durante a partida contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O camisa 10 sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior e também do menisco. Com isso, Neymar só voltará aos gramados no ano que vem. A partir da lesão desse ligamento cruzado anterior, a indicação é sempre cirúrgica, sabe? Porque o cruzado anterior é o freio do joelho. E viver sem freio acho que não dá para nenhum de nós, julgando ou não julgando futebol. De acordo com especialistas em ortopedia, em média, a recuperação varia de nove meses a um ano. Esta é a segunda vez que Neymar vai passar por uma cirurgia neste hospital em Belo Horizonte com o médico Rodrigo Lasmar. Em março de 2018, poucos meses antes da Copa do Mundo da Rússia, o craque sofreu uma fratura no pé direito. Ele deve receber alta na sexta-feira pela manhã e já inicia a fisioterapia na sexta-feira mesmo ou no sábado pela manhã. Essa reabilitação fisioterápica vai se dar ininterruptamente durante todo esse período pós-operatório até seus oito meses de pós-operatório.